Aleluia! Viemos até aqui por causa do Teu amor. Aleluia! Deixamos nossas casas, nossas famílias. Aleluia! Em Tuas mãos e viemos até aqui para Te adorar neste lugar. Obrigado, Deus. Verdade, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia! No nosso coração, Jesus Cristo. Amém! 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 E assim o céu vamos chegar Música Então em frente de Jerusalém, jovens, bem-vindos a Jerusalém Os caderninhos de oração, cadê a linha? Os caderninhos de oração Aí tem nome de milhares de pessoas Milhares de pessoas que gostariam de estar aqui como nós estamos Muitas não vieram porque não tinha mais vaga Muitas não vieram, a maioria, porque não tinham mais condição Deixa eu segurar um E nós queremos orar por essas pessoas Eu quero pedir a vocês que estendam as mãos para esses cadernos aqui Nós vamos orar pela caravana e vamos orar por essas pessoas Irmãos, vocês precisam ver como essas pessoas estão felizes Porque vieram, os seus nomes estão aqui Nós estamos felizes porque estamos aqui E elas estão felizes porque o nome delas está aqui Então nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida de cada um dessa caravana e pela vida deles E a nossa oração vai ser para dizer a Deus que nós cremos Que essas pessoas receberão bênçãos de Deus Pode trazer aqui, pode trazer Que essas pessoas receberão bênçãos Tem fotografias aqui que nós estamos apresentando a Deus É uma forma de... É a nossa fé, meus irmãos É a nossa fé Aqui é um ato de fé Que vai se transformar num ato profético O ato profético vai dizer que nós vamos receber aquilo que vamos determinar aqui agora A nossa fé em Deus nos dá a certeza da presença do Senhor neste local e em nossas vidas E Deus vai fazer maravilha Em 2018 nós trouxemos outros caderninhos Amados, foram tantos testemunhos Depois que nós fizemos várias orações por essas pessoas Foi coisas maravilhosas que Deus fez Nós queremos orar agora Vamos orar A igreja quando ora Cadeias são quebradas Pedro estava preso e condenado A igreja estava orando E o anjo foi lá Pedro já estava tão conformado com a morte Sabia que ia ser executado pelo rei Herodes Mas o anjo chegou lá e falou Veste-se, Pedro Por que a gente sabe que ele estava acomodado? Porque ele já tinha sido espírito Veste-se, Pedro Singe-te E venha comigo E o anjo saiu arrebentando as cadeias Arrebentando as correntes E Pedro foi solto Então nós vamos orar dizendo assim Pai No nome de Jesus Cristo No poder do sangue do teu Cordeiro Pai querido, Deus amado Nós estamos pedindo porque sabemos que o Senhor faz E Jesus disse Tudo o que pedires em meu nome eu te darei Para que o Pai seja glorificado do Filho Nós estamos pedindo, Deus, por toda a caravana Por todos os familiares de cada um que está aqui Por todos que estão com seus nomes escritos nesses caderninhos de oração Pai querido, até por aqueles, Pai Que desejavam que seus nomes estivessem aqui Nós queremos aqui, Senhor Na cidade santa, neste local Fazer um ato profético, Deus E esse ato profético, meu Deus É para dizer que tudo o que está sendo colocado diante de Ti Será atendido, Deus Que o Senhor determinará a vitória do teu povo A libertação Senhor, tem tantos pedindo libertação de drogas Libertação da Dutério Tantos pedindo libertação da pobreza, da tristeza Muitos pedindo para serem libertos, Senhor, da incredulidade Muitos pedindo, aumenta a minha fé, Senhor Deus, eu quero agora, no poder do sangue do Cordeiro No poder do nome de Jesus Cristo Dizer em teu nome, Pai Na ousadia do Espírito Santo Que cada nome que está aqui Cada um que está conosco nessa caravana Será atendido pela misericórdia e pelo poder de Jesus Cristo Nós fazemos esse ato profético na Terra Santa Certo de que o Senhor é o Deus da provisão Da providência E Deus abençoa todos que estão inscritos aqui E todos os familiares dos que estão conosco nesta caravana É o que pedimos e agradecemos No nome de Jesus Cristo A igreja diz amém Glória a Deus Pronto Amém Amados, nós estamos aqui caminhando Ao lado das muralhas que cerca o templo Seria o templo de Jerusalém Que hoje restou apenas o Muro das Lamentações Estamos indo para o Getsemane Que quer dizer, lugar de prensa Onde Jesus sofreu muito Onde Jesus proferiu a célebre palavra Pai, se possível, afasta de mim esse cálice Nós estamos indo para lá Nós podemos ver aqui Muitas oliveiras plantadas aqui, né Outras oliveiras Aquela porta fechada ali É a porta pela qual Jesus vai entrar Quando ele vier reinar sobre a terra Os mil anos do seu governo milenar É aquela porta ali Porta formosa Foi naquela porta ali Que Pedro e João Encontraram o aleijado Que estava no túmulo No capítulo 3 do Evangelho de João Que ele disse Não tem um prato e não tem um ouro Mas o que de graça eu recebi De graça eu te dou Levanta e anda em nome de Jesus Nazaré E aqui a beleza A beleza de Jerusalém É algo tremendo, né Nós estamos aqui caminhando Com a nossa caravana Indo em direção ao Getsemane Onde a pastora Ângela Berti Vai trazer uma palavra Falando sobre este momento, né Realmente é um momento Marcante para nós cristãos, né Jesus no Getsemane foi ligado E pelos ímpios foi arrastado A corte onde foi muito insultado E atingido por meu pecado E a sentença da tuba foi o brado Que seja Cristo crucificado Vituperado e flagelado Jesus sofreu o meu pecado Rapidinho, né Como nós temos um tempo bem corrido Eu quero deixar aqui Mateus 26 Os versículos 36 e 37 Que diz Em seguida foi Jesus com eles A um lugar chamado Getsemane E disse a seus discípulos Assentai-vos aqui Enquanto eu vou ali orar E levando consigo a Pedro E os dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se E a angustiar-se Aleluia Algo que nós vimos aqui No Jardim do Getsemane É que foi a maior batalha A maior luta que Jesus enfrentou Nós poderíamos até dizer Que aqui Jesus enfrentou O Calvário por antecipação Uma profunda tristeza E que algo lindo que eu vejo No texto desse momento É que Jesus ele revela A sua plena humanidade Ele abre o seu coração Para os seus discípulos amigos Ele vai pedir para que Esses discípulos vigiem com ele Nesse momento tão difícil Jesus ele sabe De tudo que ele vai passar É importante a gente entender Que Jesus ele não estava Aquim dos acontecimentos Jesus sabia que ele seria Açoitado Que ele seria cuspido Que ele carregaria O pesado e maldito lenho Que ele seria colocado Num leito vertical Que ele seria estendido Nesse leito vertical Da terra aos céus Então Jesus ele tem conhecimento De tudo que ele vai passar Mas o mais forte É entender que Jesus Estava sentindo uma angústia Uma tristeza profunda Pelo cálice que ele beberia Sozinho O cálice da ira de Deus Pelo meu e pelo seu pecado E Jesus nesse sentimento De tristeza profunda Ele se coloca no meu E no seu lugar Eu não sei se você já sentiu Como se você estivesse assim Num vale de tamanha tristeza Num jet sêmano A gente não tem como comparar Os nossos jet sêmanos Com o de Jesus Mas a gente sabe Que Jesus entende Quando a gente está Numa tristeza profunda Numa angústia de morte E aqui em Lucas 22 O evangelista ele vai dizer Que realmente O suor de Jesus Foi transformado Em gotas de sangue E é interessante Porque nessa angústia Nessa tristeza profunda De Jesus Nesse suor Nesse suor De gotículas de sangue Ele ora por três vezes Ele ora por três vezes Quando ele retorna Os discípulos estão Dormindo Mas ele retorna e ora E dentro da oração Intensa Perseverante A oração de Jesus Ela é uma oração Submissa Porque ao final Ele sempre diz Mas se não é possível Que eu não beba Desse cálice Que seja feita A tua vontade Glórias a Deus Irmãos queridos Meu Deus Eu quero dizer pra vocês Que no jet semane Da nossa vida Eu não sei se o jet semane Da vida de vocês É um vale de tristeza profunda Por abandono É um vale de tristeza profunda Porque todos olham pra você E não tiver capacitado Para fazer nada Ninguém acredita em você É um vale de tristeza profunda Porque você está como Jesus Como sozinho Passando por todas as suas dores As suas lutas Porque tem horas que é assim Até quem está próximo da gente Não pode estar com a gente Naquele momento de agonia É a gente e Deus Só nós e o Senhor E o que Jesus faz aqui É que Oh, aleluia Glórias a Deus Orando e confiando no Pai Ele recebe consolo A palavra diz que veio um anjo Para consolar Jesus Jesus, ei querido, querida Tem consolo Para sua dor Tem consolo Na sua aflição Tem consolo Na sua luta E o consolo de Deus Não é um consolo Só que a calma O consolo de Deus É um consolo Que fortalece O consolo de Deus É um consolo Que levanta Porque Jesus está Com o rosto em terra Ele está prostrado Ele está orando Ele está clamando Mas quando o anjo Vem consolá-lo Jesus se levanta E ele fala Algo que eu e você Vamos falar Sempre que passarmos Por um Getsemane Quando formos fortalecidos Pelo nosso Senhor Jesus Jesus se levanta e diz Vamos Diga para o teu irmão Diga Vamos Jesus está dizendo Vamos Porque O traidor Se aproxima Jesus não se esconde Jesus Não foge Do que ele tem que passar Por mim Por você Por que ele passou Por tudo isso? Por que ele não desistiu? Por que? Por amor a mim Vem a você E é lindo Porque quando Jesus Diz isso E já foi dito aqui Através também Do nosso guia A multidão vem E Jesus Ele chama O seu traidor De amigo Quantas vezes Você olha Para o teu inimigo Você vê ele Como um amigo Mas ele não é teu amigo É dentro de você Que é algo Bom da parte do Senhor E Jesus Ele não foge Ele se apresenta Quando chega aquela multidão Com porretes Com espadas Para prender a Jesus O que ele faz é A quem vocês buscais? Eles dizem A Jesus O Nazareno Ele diz Sou eu E todos caem Por terra Oh glória Ele se apresenta Ele sabe para que ele Veio Aleluia Glórias a Deus Meu Deus do céu Que lindo E aqui o que nós vemos É Que É um momento No Jardim de Jesseme Que Pedro O Pedro Que tinha dito Eu estou pronto Para ir contigo Malco E o que Jesus É aqui para cumprir isso Jesus se entregou Para que se cumprisse as escrituras A palavra A palavra diz Logo no último versículo de Mateus Que todos os discípulos O deixaram E fugiram No entanto Jesus se entregou E ele não sai preso Como que frustrado Preso como que derrotado Mas preso Saindo vitorioso A caminho Rumo a uma marcha De um sacrifício vicário Para substituir Eu e você Na condenação Do nosso pecado E você pode aplaudir A Jesus por isso Porque ele saiu vitorioso Ele marchou vitorioso Para dizer para mim E para você Ele é a nossa esperança A nossa dívida Ia ser paga Aleluia E foi paga Pelo nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo E cada um de vocês Que vieram aqui E que chegaram Com esse sentimento De Deus Eu estou indo A esse lugar E eu quero receber Um renovo E uma cura Porque eu sinto Como que não vale De dor De profunda tristeza E de angústia Até a morte Lembra aí O que Jesus passou Por você? Ele não desistiu Ele lutou Ele venceu E se Jesus Foi consolado Por um anjo Em nós Há o consolo Daquele que Habita em nós O Espírito Santo Amém Amém Queridos Glórias a Deus A gente não pode louvar Mas a gente chora A gente se derrama A gente louva No coração O Senhor recebe E a gente agradece Por tão linda Rica E maravilhosa oportunidade Eu louvo a Deus Por essa rica oportunidade Estou muito mais Que feliz já Eu queria muito O pastor disse Você vai ter uma oportunidade Ângela Para ministrar Eu disse Jardim do Getsemane Pai Eu quero lá No Jardim do Getsemane Porque eu quero muito Falar do que Jesus Sentiu que ia passar E não desistiu Por amor a mim Aos meus irmãos Amém? Grata eu sou Queridos Obrigada Louvado seja o nome Santo do Senhor Amém